assim ó, dá uma filmada aqui ó, cânia esperando, cânia esperando também, cânia esperando, volvo, na oficina né, manutenção né, manutenção do dia né purizada, bom dia, já vamos lá marcar a placa, tá aí as máquinas, vamos esperar agora as 9 horas da manhã a gente entra, purizada já estamos aqui para carregar, ali está o nosso amigo Marcelo, tá nós aqui, lá estão os bichos lá ó, ó lá ó, já já vamos encostar lá as máquinas lá e vamos botar para cima aí, purizada também o amigo Marcelo aqui ó, já estão lá as máquinas encostadas lá ó, tem que aqui tem que usar máscara e tudo, tá ali os bichos ali ó, para nós carregar ali ó, vamos lá ó, vamos ver aí qual é a situação né Marcelo, vamos lá, bora carregar, purizada já estamos arrumando as cintas aqui, precisa de 4 por trator, aqui tem 1, 2, 3, 4, agora vou separar mais 4, 1, 2, 3, 4 e mais 3 para agarrar os pneus lá, 1, 2 e 3, agora vamos ver as cintas, e está ali os bichinhos, já estamos encostados aqui ó, purizada aqui estamos amarrando o bicho, ó a gente engancha ali ó, ali e puxa a cinta para lá, e aqui é a mesma coisa, depois vai lá atrás lá, purizada graças a Deus estamos carregadinho, estamos esperando aqui, eles fazem uma vistoria aqui, os guardas aqui, para ver se está tudo amarrado certinho, pegamos a Claudinha ali, vamos ver se a gente vai fazer uma comida ou não, e aí vamos acelerar, Luiz Sara já tomei um banhinho, está carregadinho, olha a dona Claudinha ali ó, fazendo uma banhinha para ela, para nós está os guris lá cozinhando lá, vou comer um arrozinho com galinha, está o Marcelo de cozinheiro, vai a Cláudia aqui ó, fazendo a tal da tortija dela né Cláudia, ah vou fazer minha tortijita, tortijita, em seguida vamos começar a acelerar, está aí as máquinas, já está o sal batendo aqui, olha isso daqui que a Cláudia fez agora aí, a tal da tortija, ah tá louco, e eu louco de fome Cruzada, esperando nova Rosinha e galinha no Marcelo, ah eu te convido amor, não eu não vou comer, eu não vou comer, vamos esperar um pedacinho, vamos esperar, um pedacinho bem pequenininho, eu te convido, Cruzada olha aqui ó, como é que está a sobremesa, só para ajudar esse nome velho aqui ó, comprei já um monte, ali é o nosso amigo Santinho, mais um para o comboio, está aí a máquina dele aí ó, outro do trator, aí ó, outro do trator, olha ali a carga dele ali ó, e o homem do picolé rapá, e o homem do picolé, olha o homem aqui espichado o braço, vai ter que comprar o picolé do homem, compra um picolé de eleite mano dele aqui ó, olha ali o homem está com a tosse, meio uma sucideira que meu céu, estamos indo lá vender mais um sorvete aqui ó, vamos vender mais picolé agora para o Marcelo, nós vamos lá acordar o homem, vamos ver se o Marcelo está dormindo, o Marcelo não tem que estar dormindo nessa hora né, é, acorda com sorvete aqui, claro, vamos acordar ele, aí ele é, o Marcelo é que nem cachorro do gente, você vai cagar, e aí o Marcelo ó, já vamos vender mais um aqui ó, a única coisa brava que não deu para acordar o Marcelo, olha aí ó, ó, já vai mais um picolézinho, então o picolé nós aceitamos também, nós aceitamos dois, é não, tem que ser dois, ou sorvete, é vício ou dois, vou comprar cinco, sobra o meu aqui ó, porque eu não fiz vento, e aí gente, os curinhos estão indo ó, Estamos indo fazendo um arzinho aqui na máquina Você manda pessoal Graças a Deus todo mundo carregou Deu bem certinho Olha aqui os trator do Nord Está com a carguinha boa também Os tratorzinhos leves Vamos lá E lá vamos nós Boa ano gurizada Hoje o comboio é com 5 caminhões Os 5 contratores vão para o Uruguai Já é 5 horas da tarde né Gê? Sim Listo Então vamos começar a descer a serra Começar a descer a serra e depois mais adiante Vão um postinho para pernoitar E acho que amanhã se Deus quiser Vamos estar chegando lá na fronteira Dá tudo certo Vamos ver também dar uma paradinha no mercado Não sei se vai sair um churras logo mais Ou amanhã Veremos Veremos pessoal Vocês sabem né? Que a gente não pode ficar assim Sem queimar um Um ossinho Fazer um pouco de fumaça Bom, tem um caminhão na nossa frente Com excesso de largura Passou na polícia rodoviária Passou na polícia rodoviária Olha ali Olha a carinha Olha a carinha Olha a carinha A polícia já está esperando já Porque vai Acho que Se não vai ser uma notificação Vai ser uma multinha E a multinha por excesso Nesse horário pessoal Dói no bolso Falou Configurizada Nós estamos com excesso também Mas o nosso excesso Em faixa dupla Aqui dá pra andar Ainda de noite Faixa simples Não dá pra andar de noite Aquele dele ali Nem de noite Nem com balizador Pode andar aquele excesso ali Porque ele ocupava Toda a pista dele E mais metade da outra E essa hora Não pode andar mais Toda a galera aí pessoal Ai 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 Parando pra Baboia Fazer um lanchinho Vamos baboia Curizada Nós temos uma louca de fome Curizada Estamos aqui parando baboia Fala aí Marcelo E o meu amigo Nenê Nós já estávamos cansados Nós já estávamos cansados Nós já estávamos cansados Esperando Nós já estávamos cansados Estavamos cansados Esperar vocês chegarem Olha Os ponteiros Aqui olha Os ponteiros Já começou o vídeo ou não? Já começou o maro Não, o maro começou Mas por que você não falou da abertura Aquela? E aí pessoal? Não, não Isso aí era abertura Isso aqui Nós estávamos no meio do vídeo Parada pra boia Agora Parada pra boia Parada pra boia Bora lá Olha aí a boia dos homens aí Curizada Aqui Olha aí Puxila a boia Curizada Tudo sem ser vindo Olha Dá um alô aí Vai aparecer onde? Da cala o pau Que o país vira o transporte Vai aparecer no YouTube Olha aí a boia Tchau, o que é isso aqui? Não filma o meu aí, gente Vai ficar feio Tchau, o Honório está levando pra viagem Vai ficar feio Eu vou falar Eu vou falar Eu estou deputado Essa é a hora do rango, cara Essa é a hora mais especial Que temos aqui Ele está levando Está levando pra viagem Tchau, tá louco Tchau, tá louco? Tchau, vou sentar Tchau, vou filmar aqui Eu vou ter que filmar Porque senão a gurizada Diz que eu não filmo Para que eu vou ligar o flash Olha aí, ó Ah não, o flash está brabo Agora é hora do descanso Olha lá, olha lá Tchau, a luz está resolvendo Ai, tchau Depois... Ai, quase quebrou a luz Agora é... Nós íamos tomar um banho Acaso eu chamo a parceira aqui, ó Olha aqui, cara Ai, obrigada Olha aqui Olha ali, ó Olha ali, ó Olha ali, ó Olha aí, 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 ó Ó, por aqui já é intocado Já deu banho tomado Limpinho, cheirosinho, né, Gê? Positivo Eu tomei banho de manhã, né? A Claudinha tomou agora Tá, mas tá indo ir o banho Tomou banho hoje, pessoal A gurizada tomou também Todo mundo tomou antes de sair Só a Claudinha que faltou o banho Ah Ela tomou agora Mas também é agora, hein Pessoal, eu dei uma conversada com todo mundo ali Todo mundo já se deitou a dormir A gente trocou Conversamos aí que hora vamos sair amanhã Vamos sair cedinho Se Deus quiser, vamos seguir acelerando E daqui a pouquinho a gente volta mais Segue acompanhando o vídeo, hein Que a gente já volta, hein Não terminou aí no vídeo, hein Tem mais capítulos Bora lá Até daqui um pouco Uh Ah, gurizada Já amanheceu o dia aqui, hein E nós se marrando Já estamos se marrando cedo já, pessoal Tu sabe que Estamos aqui numa oficina aqui Nosso amigo Ganso Deu um vazamento no cárter do caminhão dele E Deu um vazamento não Já tinha um parafusinho quebrado E ele está arrumando aqui na oficina Nós paramos juntos aqui Agora vocês vão ver, hein Agora hoje aqui, ó Pra começar o dia aqui A Claudinha vai dar um trato no geizo, né No visual Tá precisando Tá precisando melhorar o visual dele Ela disse que eu estou parecendo com o mendigo É o mendigo tão perigoso É É, o problema de todos é o mendigo, né Mendigo, né Tá dando cara E aqui nós temos aqui, ó O Nene O Nene E o Super Marcelo Super Marcelo O gordinho que adora comer, gente Esse aqui Adora comer o gordinho Assim, ó Dá uma filmada aqui, ó Cânia esperando Cânia esperando Cânia esperando Volvo Na oficina, né Manutenção, né Manutenção do dia, né Manutenção, né, gurizada Tchê, guris Eu não posso mais Meu pessoal aí Não posso mais Não sei mais o que fazer Aí, ó A Claudinha disse que vai melhorar um pouco o geizo Mas eu não sei não Eu tenho minhas dúvidas Vamos ver como é que vai ficar depois Tá, gurizada Tchê, gurizada Gurizada Gurizada, tá feia a coisa aqui Olha aí Tô numa discussão Qual é o que sabe mais Até a calha no troço Explica aí Oi Tchê, gurizada Obrigado.